Olha o sonho. Enfim, se entrar um minho sonho, tá bom. Aí minha avó vai me ligar todo dia pra falar quanto tempo passou na novela, isso é muito divertido. Hoje tocou 10 segundos. Hoje tocou rapidamente. Hoje tocou uma versão só com piano. Sabia tudo. E pena que já faz tanto tempo essa sensação. Tudo bem. Vamos lá, gente. É isso que eu chore. Foi só piscar o meu e eu me apaixonei, enfim. Só eu sei o que é melhor pra mim. Às vezes é mais saudável chegar ao sim, chegar ao sim. Só eu sei o que é melhor pra mim. Como se eu soubesse, não era bom pra todo dia. Dessa vez eu tive medo. Mesmo assim eu disse sim. Percebi o percebejo e deixei que eu guardo em mim. Só eu sei o que foi melhor agora sim. Às vezes é mais saudável chegar ao fim, chegar ao fim. Só eu sei o que foi melhor agora sim. Próximo dia. Próximo dia.